O significado, ele não possui uma definição concreta. De acordo com dois autores que nós vamos estudar, que é o Lário e o Marcos, eles não possuem o significado. Cada um defende o seu estudo, não possui uma verdade, uma definição de verdade. Cada um possui o seu conceito e não for certo qual seria o correto. A gente não tem uma verdade absoluta desse assunto. Tamanho e amplitude que qualquer ser humano pode chegar. Porque qualquer ser humano pode emitir uma opinião diferente sobre o assunto. Então é algo que fica indefinido para sempre. Nenhum dos autores consegue provar a verdade dos seus conceitos. E é tanto por isso que não existe um avanço. Porque não tem um consenso sobre os planos linguísticos na semântica. Na verdade, cada um acrescenta o seu, né? Você consegue de acrescentar um ao outro. Exatamente. E afinal, o que é semântica? Cada um pode explicar de uma forma. Cada um entende de uma forma. Apesar de nós já nascermos sabendo o que significam essas coisas, como se eu fizesse aqui um gesto e todo mundo saberia o que seria. Se eu fizesse assim, todo mundo sabe o que eu estou te despedindo. Se eu fizesse assim, todo mundo sabe o que é positivo. Então, o que arranja o estudo da semântica? O que seria isso? Seria o significado. Certo? O significado, porém, como nós dissemos, não existe definição. Não há como chegar dentro da meu comum nesse assunto. E aí que vamos pensar na importância da semântica na época tão básica. A importância da semântica na época tão básica é que todos eles buscam, todos os institutores buscam o significado das coisas. Exatamente. Então, desde pequeno, nós podemos... Procurar, procurar. Procurar, nós vamos tentar sempre estruturar as coisas e tal. Então, por isso que a importância desse assunto é gigantesca. E essa é a linha. A gente está aqui nos pedindo. Obrigada.